Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo eu vou compartilhar com vocês o meu planner para o ano de 2021 que está aqui, belíssimo, finalmente ficou pronto e eu vim compartilhar com vocês todo o planner, toda a parte interna dele explicar um pouquinho, dar algumas dicas de utilização vocês sabem, né, que eu amo, não abro mão de ter o meu planner é a ferramenta de organização que é mais, assim, imprescindível para mim mais indispensável, vocês sabem que eu tento, tento, dar conta de muitas tarefas e só o planner, né, que consegue me ajudar, porque aqui eu consigo organizar ter uma visão de toda semana, é uma das coisas que realmente conseguiu mudar bastante a minha rotina me deixar uma vida um pouco mais organizada, me ajuda a lembrar das coisas então eu realmente não abro mão, já tem uns anos que eu utilizo essa ferramenta já tenho cinco anos, ano passado eu investi em um e amei e realmente o investimento vale super a pena e esse ano está muito especial porque é uma coleção minha com a minha irmã com a loja da minha irmã, que vocês têm cupom de desconto então só colocar aqui o cupom TAMIRIS5 que vocês vão garantir um brinde muito legal que é este bloquinho aqui, com a mesma capinha do planner e um grande desconto, ela manda também outros brindezinhos então tem brinde e tem mais 5% de desconto, que já ajuda com frete já é uma ajuda, né, e esse bloquinho eu gosto muito de ter na bolsa eu faço lista de compras, eu anoto coisas que eu tenho que resolver na rua é uma coisa que eu adoro, sempre uso bastante, tá e eu escolhi essa capa aqui maravilhosa, né, tem meu nome vocês podem colocar o nome, o logo da empresa fica muito bacana tem vários outros cadernos organizadores também eu vou deixar o vídeo que eu mostro a coleção todinha aqui pra vocês nesse vídeo vocês vão ver todos os outros cadernos eu peguei também o devocional que, gente, eu adoro, né, adoro o devocional e também peguei um caderninho básico, né, com o meu nome tá, de cabeça pra baixo peguei um caderninho básico com o meu nome que aqui eu vou anotar algumas coisas, roteiros de vídeo e eu peguei tudo nessa cartelinha, assim, do rosê com coração, com florzinha tudo muito fofo, né, pra combinar e eu tô apaixonada com essa coleção e é isso, agora vamos ver o planner por dentro então a capa que eu escolhi foi essa tem muitas opções de capa pra vocês escolherem no site, né aí aqui vem uma tagzinha com o nome da loja personalita, um elástico muito bom pra quando você guarda folhas aqui dentro, né, não cair aí o planner, ele vem com adesivos são quatro cartelinhas de adesivos ó, gente, eu adoro esses cafezinhos eu adoro esses adesivos é importante não esquecer tem bastante opções dá pra comprar cartelinha de adesivo avulsos também avulso, né aí aqui tem esse bolsinho, né que eu gosto pra colocar alguns documentos é muito bacana aí aqui tem uma frase e o lugar pra você colocar seu nome né, aí aqui, ó informações pessoais, o calendário lembrando que esse planner é o datado, tá tem a opção não datada pra quem for comprar agora que ainda vai demorar um pouquinho pra chegar pode optar pela versão não datada que aí você consegue usar a qualquer momento do ano, tá mais o calendário 2022 aqui, lista de contatos tá, lista de contatos informações bancárias pra quem quiser anotar o planejamento anual todos os meses aqui eu gosto muito de anotar consultas datas importantes eu também gosto de usar sempre pra anotar consultas ou alguma coisa, né que a gente tenha programada pra longo prazo e isso aqui eu amo, gente as partes de logins e senhas porque a gente sempre vai fazendo cadastro em sites novos e esquece o login e senha então aqui dá pra anotar eu sempre recorro a isso aí tem as divisórias dos meses ó, esse de janeiro todas elas tem essa parte aqui, ó plastificada pra não não abrir, né não ficar soltando durante o ano e aí, ó aqui é janeiro a parte inicial do mês é essa metas do mês prioridade objetivo, novos hábitos datas importantes e o meu espaço é bem legal pra colocar aqui o que é mais importante pra você qual a sua prioridade os objetivos assim o que você pretende alcançar nesse mês é muito legal gosto muito de fazer esse balanço todo início de mês e dar uma olhadinha ao final do mês, né pra gente ver o que conseguiu conquistar todas as folhas são 120 gramas são folhinhas bem grossas que vocês conseguem usar todas essas essas canetinhas aqui, ó marca texto tudo sem passar pro verso da folha aí aqui a parte mensal tem um espaço pra colocar checklist de coisas importantes pra fazer o que é urgente uma parte aqui, ó um quadradinho dos meses vocês podem colocar coisas importantes eu gosto muito de anotar os vídeos que vão pro canal tá então tem o calendário e aí começa aqui o planejamento semanal tem essa visão aqui, né da semana isso é muito importante você consegue visualizar toda semana tem uma parte aqui de metas da semana e o que eu amei nesse planner é que o controle de hábitos está aqui dentro da semana porque o meu antigo planner ficava no início do mês e eu nunca consegui não teve nenhum mês que eu consegui preencher porque eu esquecia tá eu começava mas depois logo esquecia e aí vem finalizando todas as semanas quando acaba aqui a semana tem a roda da vida pra você preencher e ver qual área que você precisa melhorar a estratégia pra melhorar aí aqui você vai preencher profissional pessoal qualidade de vida e relacionamento isso aqui ela tem que tá redondinha você não pode estar dando atenção a nenhuma área mais do que outra, né e aí aqui tem um controle financeiro que é bem legal você ter também por mês, tá gastos fixos o orçamento né entrada e saída aqui o controle das saídas o controle das entradas a poupança e aqui um planejamento pra você economizar e aqui atrás uma folha que eu gosto muito de ter pra mim tem que ter essa folha aqui atrás é a folha pontilhada pra anotações que você quiser todos os meses são iguais tá em todos os meses são coloridinhas as abas né tem milagre tem rosa rosa verde azul aí no final no final de dezembro tem a roda da vida o controle financeiro novamente aqui a folha pontilhada aqui você pode fazer para recordar fazer um do ano colocar fotinhos com os melhores momentos do ano para recordar achei bem legal tem duas folhas metas já para o próximo ano gratidão do ano preciso melhorar um espaço para você fazer o que você quiser mais uma folha pontilhada e algumas folhas para anotação eu amei gente isso no planner tô apaixonada nesse meu planner de 2021 aqui ó o bloquinho combinando com o meu nome você pode colocar o seu nome nome da empresa logo da empresa um jeitinho que você quiser eu escolhi também um caderninho muito fofo olha que lindo para colocar é assim pontilhado metade pontilhado tá aqui metade pautado que eu vou anotar roteiros coisas do canal sempre preciso de um caderninho então peguei aqui também dá para fazer tá e uma outra coisa que sim eu tô apaixonada desse ano que é o meu devocional olha que lindo gente ele é muito perfeito também tem a florzinha aqui com lacinho e você é para fazer o meu devocional mesmo aqui tem um plástico tem espaço para você colocar o nome tem um vídeo no canal que eu mostro toda a coleção todos os cadernos dá uma olhadinha vou deixar aí no box tá aí aqui ó tem o planejamento de leitura por ano você consegue ler a bíblia em um ano aí tem aqui os livros e capítulos que você precisa ler você vai marcar qual foi a data qual era o dia da semana vai fazer a leitura o versículo chave palavra chave gratidão aí aqui você vai colocar o que você aprendeu a aplicação onde você vai aplicar o que você aprendeu e pelo que você precisa orar eu amei simplesmente amei depois para vir aqui olhar depois no próximo ano que você for fazer de novo você pode vir aqui olhar e ver o quanto Deus fala coisas diferentes com vocês através da mesma leitura é impressionante a bíblia é uma é a palavra viva real ela se renova de verdade gente eu adoro ter isso aqui para ler e aí também foi personalizadinho com o meu nome está vendo eu amei gente estou apaixonada na minha coleção e é isso então espero muito que vocês tenham gostado do planner e de toda a coleção não deixem de visitar o site lá tem todos os preços todos os detalhes são muitas capas para vocês escolherem e tem todas as informações por lá tá bom lembra também de colocar o código tamire5 para você ganhar 5% de desconto e mais o brinde é isso um beijo a todas e até o próximo vídeo tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto